Salve, salve, família Pet Start! É hora de desafio semanal de ChavesCut! Chavo! Cuts! Vamos lá? A gente vai começar a corrida normal, melhor de cinco! Vai ser legal! Por que especialista você tá louco? É pra gente ter emoção, ô! Não, eu quero sem emoção! Mas sem emoção não tem emoção! Quem é que você vai jogar? Eu vou jogar com o Gordo, em homenagem ao Ronaldo Fenômeno, eu vou jogar com o Nhoi! Eu vou jogar com o Nhoi! Eu vou jogar com o Nhoi! Velha Coroca! Beleza! É nozes! Começar do começo! Isso! Maracanã! E aí depois vocês tem um outro relógio, pique-bandeira, pegar moedas... É, é o seguinte! O importante é quem chegar na frente do outro ganho, ok? O quê? O desafio, a corrida! Aí vão ser cinco corridas, é! Isso! Quem ser melhor na corrida? Não precisa chegar primeiro! Simbora! Qual que eu acelero o gatilho? O gatilho esquerdo, direito! Eu não gosto de misturar com a gentalha! Mais tempo! Mais tempo! Mais tempo! Mais tempo! Nossa! Eu tô mais perdida que o Cego tira tempo! De se misturar com a gentalha! E ó! Os Pelés estão agredindo o Nhoi! Eu tô mais perdida que o Cego tira tempo! Eu tô mais perdida que o Cego tira tempo! Olha a pimenta! Opa! Ai, o Nhoi adora a ferida! Ah, é! É que tá me especializando também! É, então! É assim mesmo! Bonita! Você sabe quantos de itens a pimenta agora? Nenhum! Zero! Tô louco! Nossa! Ness! Nossa! Nossa! É ela falando! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Não peguei nem muito! Não peguei! Mesmo! Nossa! Avalgordo! Última volta, galera! Olha o aviãozinho! Por favor! Isso! A família está braba. Estou nervosa. Estou nervosa. Dona de casa nervosa. Você viu sua casa no trabalho. Verdade. Não sei noção como tem que dar trabalho para trabalhar em casa. Vocês vão descobrir. Quando vocês casarem. Epa! Sai da frente, estoura! Estoura! Fravou meu nome! Sai da frente, estoura! Fravou meu nome! Sai da frente, estoura! Ai caramba, vira errado! Eu também. Eu também. Eu também. Droga. Sergi a corrida. Gente. Espírito. Eu não tenho esse negócio de laço de família não. Meteu uma vassoura na cabeça do cidadão. Vai! Tem uma vassoura na cabeça do cidadão. Que difícil! Uau! Agora sim! Ele é o país na dificuldade de estrela. É desafio para ninguém botar defeito. Passando. Quase que você ganha. Sai da frente, estoura! Sai da frente, estoura! Muito bom esse equipo. Muito bom. Próxima corrida. É a bruxa! Acelera! Tem que ganhar esta corrida! Acelera! A floreida vem com tudo! A bruxa! Opa! O chechudo foi! O chechudo foi! Nossa, eu acelerei no começo isso. Que engraçado! É! Perdeu o embalo e um abraço. Que legal! Que legal! Vamos! Vamos! Vamos... Vamos! 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 Opa, difícil essa corrida aqui, hein? Fiquei em dar uma supertinha ali. Fiquei mal. Cravo o meu corpo mesmo. Ah, isso acontece. Agora você vai ter que passar em cima de outro. Obrigado. Isso é muito difícil isso. Recomeça. Por quê? Você quer recomeçar? Começar. Agora vai, né? Iniciar. Atenção! Segunda! Segunda prova! Não assemelhei. Também não, falhou. Também falhou aqui os nossos aceleradores. Tem que se enlerafar bastante. Nossa, isso aqui não é dificuldade extrema. É extrema mesmo. É, é extrema mesmo. É extrema. Não me passem! Não me passem! Gentalha! Não me passem! Falou, você recomeça! Já me disse por cima! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! uma coisa dessa. Tem esse mal educado. Tá louco Dona Florinha. Educação que a senhora deu para esse moleque. Ele vai ficar me pedindo bola quadrada. É, espera. Ê, de novo! Já é a segunda! Já é a segunda! É. Ainda bem que está no sábado. Graças a Deus. Já estão na segunda! Vocês estão adiantados? A gente está gravando só no sábado. Essa segunda vai porque é criado, né? Vai! Ela até passa, né? É, então. Segunda normal? Segunda normal é difícil ir no vídeo. Ih, Conegador! Vai! Fora! Esse é o linguiça! Vem com o cimento comigo! Vai! 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 Nossa, muito dificuldade. Muito dificuldade. Daniel é meio sádico. Maldito, muito dificuldade. Corrida dramática. Nossa, linguiça. Não se adianta. Não se adianta. Não se adianta. Não se adianta. Vai! Não se adianta. Vai! Vai, gordo! Vai, gordo! Gordo! Um pouquinho. Um finalzinho. Que pena. Você foi em primeiro? Que pena. É o gordo. Segunda correira. Super gordo. E velha coroca. Tô com os dedos até doendo. Travou aqui. Nossa, que terrível. Travou? Ai, vixi. Deu mal jeito. Não sei por que que foi normal. Foi normal, pô. Acapulho. Poxa, eu tava acelerando. Não acertando. Tem um tempo pra acelerar que eu não deminei até agora. É que nem o jogo do Sonic. Também tem um tempo pra você acelerar. E a gente podia voltar a fazer. Tô passando. Olha o gordo. Gordo no túnel. E essa bagulha da Florinda. Opa! Dona Florinda vai ter uma bola de boliche? Deu mal jeito. Nossa, que coisa difícil. Ih, jogaram jornalinho. Galinha na pista. Olha o porto de galinhas aí. Você acha que é só no Brasil que tem? Aqui no Chaves tem a pista de galinhas. Ai, minha futura viajou. Sonhando já. Sonhando com o porto de galinhas. Vou até baixar a bola que vai demorar um pouquinho. É, vai demorar. Não é a tática do Daniel pra me passar. Tá vendo? Vixi. Tem uma burra gigante aqui. Quem eu? Vixi. Tem uma burra gigante aqui. Vixi. Vixi. Tem uma burra gigante aqui. Não sou eu. Vou ser. Tem dois então. Não incomoda. Não incomoda. Oh, caramba. Olha, Dona Florinda foi uma bolada. Na hora que a gente... Ai, caçamba! Abala! Ai, caçamba! Ai, caçamba! Que corrido! Epa! Opa! Atenção. Vamos lá, Florinda. Nossa! Como é ruim quando bate, meu. Fica girando como a pista. É, ela caiu. Você perde o contato com a pista. Que desgraça. Eita! Comparate! Volta! Nossa! Ele tá com mãe escondido! Ai, caramba! Rodei! Nossa! Deixe o preço do tempo! Ganhou! Ah! O que é isso? Vou lixo! Ai, que caspita! Ai, gale! Nossa! Nossa! Olha lá vem a coroa, só eu ou você? Ai, droga Que negócio difícil É disso que o povo gosta Dois vão pra ver a coroa Ver a coroa, não, desculpa A alília ficou na mão, coitado Nossa Fica com dor aqui né Ia ficar assim né, você fica segurando aqui muito tempo É a posição do controle É, nossa Qual o jogo que mais te dói o dedinho na corrida? Acho que é o Mario Kart que me dói Ah, esse aqui tá perdendo mais que o Mario Kart Vamos lá Oba Margamos Quarta corrida né É, tá dois a um pra ver a coroa Nossa, esse aqui na dificuldade extrema é extrema mesmo Super extrema Os caras me batendo Como você apanha É, apanha mais que o menino meio Só que a diferença é que você não pode cair Se cair e ficar rolando ninguém para Ai Fica Opa 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 Eu não consigo pegar e só apanho. O cachorro tá afiando as patas. Tá afiando as ruas. Nem joguei talco mesmo. Tinha um perfume que a gente jogava. É cheio de melancia, você lembra? É uma delícia. Sempre que o bicho não gostava. Meu Deus do Deus, você tá morto! Eu acho que a de novo ainda tinha que ganhar. É? Já fui chamada de estoura. Olha! Agora o gordinho tá me esperando. Com essa bendita dessa buzina. Vou deixar aqui. Sem graça. Bem feito! Bem feito! Gordo, xarope! Eu só tô morrendo. Bem feito! Bem feito! Menino, xarope! Não, xarope! Não, xarope! Não, xarope! Não, xarope! Parem de me jogar, gãozinho! Coma! Ai, desgraça! Nossa! Olha que zona que é essa aqui! Tava em primeiro! Opa! Cobrema! Eu vou pegar de você! Eu vou pegar de você! Agora eu vou atrás de você! Que bonitinho! Caralho! Toma, professor linguiça! O gordinho! O gordinho! Essas buzinas! Vou te pegar! Caramba! Precisa pegar o gordinho! Ei! Quem me jogou com avião? Nossa! Essas buzinas! Olha lá! Isso chato! Não! Isso já era! Nossa, o Beiral tem que comer! O que? Vou passando! Isso aqui o gordo é fácil? Não! Eu sou tipo o Ronaldo Fofô, velho! Não! 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 Se tivesse entrado lá... Tinha resolvido aquela parada! Tinha resolvido aquela parada! Tinha resolvido a parada, não? Acabou! Dois a dois! Hum... Vai ficar pra última mesmo, hein? É! Tudo ou nada agora, galera! É! Os gatos! Tá vendo? E agora? Não sei... Quanto será que tá pista? E agora? O Playstation 3 ele tá muito bugado! Vambora! Aí você vai valer! Dois a dois! Agora é o parque de diversões! Agora ele tá normal, tá vendo? Vai ficar normal? É! Agora tá reto! É! Ela tá muito... É! 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 É o combative! É! 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 Nossa, olha como trava essa parte, gente. Só um apegado pra fazer a curva aqui. Nossa senhora, mas que zoada. É o céu do Brasil. Ixi, ninguém foi conversar lá com o São Pedro. Sou eu ou parece que tá meio bugado? Não, tá super lento. É muita informação pro Playstation processar. Cai. Agora a Floreira tomou uma surra da lentidão. Meu nome também caiu. A cachorra quer descer. Desce. Desce o cara. Acho que ela vai no banheiro. A minha vai ter que se recuperar. Vem cair. Tá todo mundo caindo mais que o Neymar aqui. Neymar! É, não pode falar a palavra que eu tenho sua cara. Última volta. Última volta. Última volta. Jogou muito gado. Não entendo. Cara do meu cabelo! Acho que ele deve estar rodando a uns 5 quadros por segundo. Parece um slide. Não parece um monte de slide. É super difícil de jogar. Tch! 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 Olha aí, olha aí, dona Florinda, disputando. Ah, louco, dona Florinda. O quê? Me jogou pra fora, gente. Nem me esbarrei. Que velha coroca. Nossa. Cai também, olha lá. Você acha que dá pra ver? Fazer de propósito aqui. Nossa, tá terrível, nossa. Cai três vezes agora. Você acha que é ver o que dá pra ver? Foi direto na Floresta da Tijuca. Ah, nossa senhora. O jogo tá maluco, galera. Nossa. Isso aí é loucura, é loucura. Tá muito bugado. Ai. Gente, vocês têm noção como o negócio é bugado. Não dá pra ter a menor ideia de onde você tá indo. Não, eu acho que eu empurrei ele de propósito. Eu não sei, acho que deve tá aparecendo. A imagem tá assim, ó. É. Tá tudo travadinho. Horrível. Sabe? Tá horrível. Bom, a Lília ganhou essa zona 3x2. Nas próximas eu espero que trave menos. Por favor. É, porque senão vai ficar difícil. É. A gente competir primeiro é o carro, depois é a pista. Mas enfim. É, negócio. Mas enfim, tá certo. Então vocês escolham qual o modo favorito de vocês e os personagens, ok? Exato. E se você gostou, não esqueça de deixar uma curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito. Compartilhe. Adicionar favoritos. Deixamos um super abração. E até o próximo desafio de Chaves Kart, cara. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.